Atenção! Enquanto o Grande Zeca na 2 e o Frimila na 1 vão carregando também. São 4, 5 animais brigando pelos primeiros rales. Um lote aqui por fora. Abanico, Bambolão de Faxina, Furacão Red. Neil Storm aqui mais aberto. Thundertime vai pegando carreira. E o Grande Zeca lá por dentro vai dominando o páreo. Mas Thundertime embalou, embalou e dominou. Veio para a ponta Thundertime. Thundertime na ponta, Eduardo Ferreira. Vai para a foto, garoto. Cruzar a faixa final. Depois de uma briga entre Grande Zeca e Bambolão de Faxina. E o Furacão Red, hein?